Olá, eu sou o Cristiano Menezes, presidente do Comitê de Coluna da SBOT e presidente da Sociedade Brasileira de Coluna. Queria convidar todos a ouvir mais essa edição da Rádio Spot. Nós conversamos agora sobre estenose do canal lombar, com um time de ortopedistas aí de primeira e espanhinha. Foi moderado pelo professor Tarciso, nós tivemos a participação do Fernando Façanha, do Alexandre Fogaça e do Luiz Carelli. Um papo bem descontraído sobre esse tema importantíssimo para a prática do ortopedista. Se você quiser saber mais, ouça esse episódio na Rádio SBOT. Grande abraço.